Música Vai 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 Respeita 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 Esse Alan TV aqui ta de hack Não tem jeito olha o que o cara fez 3K pra derrubei Vai Vitinho vai 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 Matou mais um porra Respeita porra 3K derrubei Ah Vitinho pelo amor de Deus Puxou puxou ta de hack Não adianta falar que não ta Se não for hack é o Regis do puro Derrubei em cima aqui da casa Derrubei um Boa caralho A outra lá Dei capa derrubei Tô salvando pereira Tô na mão pereira Dei 3K pra derrubei Nossa Esse cara só da capa vei Papo Eto mano ta de hack Eu nunca vi isso na minha vida Eu nunca vi Te juro mano Derrubei respeita Eu falei que não ia ganhar 3K derrubei Meu Deus mano Derrubei um Boa caralho Cê to Deus Respeita 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 Tchau 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 Tchau